Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Meus amigos, mais um popular jogo em blockchain sofreu com a exploração de uma falha que provocou uma desvalorização massiva do seu token nativo. A vítima dessa vez foi a franquia Gamify DeFi Kingdoms, que viu Juul despencar 40% em 24 horas nesse fim de semana depois de uma falha que provocou um aumento artificial do suprimento de Juul disponível no mercado e causou uma grande queda no preço do token, informou a reportagem do Depradar. O Juul estava cotado a 2 dólares nas primeiras horas de sábado antes do problema ter sido revelado. Em menos de 24 horas chegou a estar cotado a 1,25 e depois disso o token recuperou-se parcialmente e na tarde dessa segunda-feira está valendo 1,80, registrando assim uma alta intraditária de 3,9% de acordo com os dados do CoinGecko. Segundo o relato de um desenvolvedor da equipe do DeFi Kingdoms identificado como FreeSkyFox, a falha permitiu que a mineração do deal bloqueado fosse aumentada através da transferência de tokens entre várias contas. Assim, os jogadores puderam utilizar os seus heróis para minerar mais deal bloqueado simultaneamente do que seria possível em condições normais. O alarme soou entre os membros da comunidade no sábado quando um usuário do Twitter afirmou ter identificado supostas atividades suspeitas na Harmony. Segundo ele, uma das maiores baleias da Harmony, com 40 milhões de WANs bloqueados, havia obtido uma enorme quantidade de tokens LP com zero Jules em sua carteira. O usuário então pediu a ajuda para descobrir onde a baleia teria obtido Jules. Usando o DeFi Kingdoms Tracker em conjunto com o explorador de blocos da Harmony, o usuário identificou que a carteira nunca havia recebido Jules, mas mesmo assim gastou 2 milhões em Jules para emitir tokens LP, provedor de liquidez, desde que o pool foi aberto. O que acontece é que tecnicamente o usuário precisa de grandes quantidades iguais dos dois tokens que compõem o pool para prover liquidez gerando tokens LP. E é importante ressaltar que o endereço da carteira não está vinculado à conta de qualquer desenvolvedor do projeto, que poderia estar agindo de forma mal intencionada, mas ainda assim ele vem despejando milhões de dólares em Jules no mercado desde o lançamento do DeFi Kingdoms. A falha resultou em um aumento da oferta do Jules no mercado em comparação com as quantidades de Jules legitimamente mineradas. O evento negativo reforçou a tendência de queda do token nativo do DeFi Kingdoms, que já vinha caindo acentuadamente desde o início de janeiro. Em 4 de janeiro, o Jules atingiu a máxima histórica de US$ 22,52 e está a mais de 92% abaixo do recorde histórico de preço. A estabilização do número de usuários do jogo originalmente baseado na blockchain da Harmony One, e que no final de março ganhou um desdobramento de uma subrede da Avalanche Avax, também é responsável pela desvalorização recente do token. E de acordo com os dados da plataforma de monitoramento de depths aplicativos descentralizados Depradar, houve um declínio de 32% no número de usuários ativos diariamente no DeFi Kingdoms, e o número de transações diárias também caiu aproximadamente 30%, indicando que pode estar havendo uma perda de interesse dos usuários pelo jogo.